Então, é o que eu, dando com a imitilidade, né, é que os meninos falaram, mas umas coisinhas, tipo, eu me senti muito acolhido por vocês três, eu vi a preocupação que cada uma prestava por mim e eu fiquei muito feliz com os dias, consegui me abrir, sabe? E aí é, fica mais fácil falar de sentimentos quando tem gente que se preocupa de verdade com a gente. É isso. Eu fico muito, eu super recomendo, né, as sessões de arteterapia, me auxiliaram bastante, principalmente, né, na questão de ansiedade e foi ótimo, né, estar em companhia das pessoas, realizando, né, os trabalhos de arteterapia, até porque eu tinha acabado também, né, de sair de uma tentativa de suicídio, né, então me auxiliaram bastante, eu repensei muito da minha vida, né, e os espaços jovens também, foi muito legal, eu gostei bastante, espero aí, né, que esses trabalhos retornem para ajudar outros jovens também. Bem, o yoga com a Marcela, com a Ana, Bom, a galera foi uma experiência muito bacana na pandemia, né, ele veio para somar, já com a minha rotina, né, comecei em 2021, e não só os movimentos, mas a questão da respiração, as posições, eu não sei falar o nome chamasca, eu acho que é assim que se fala, e o yoga nidra, que eu acho que é a parte que eu mais gostei, até porque é um relaxamento consciente, já peguei no som, uma vez fazendo yoga nidra, mas ele traz um benefício para o seu corpo, uma consciência somática e psíquica enorme, porque você é guiado pelos seus pensamentos mesmo, fazendo o yoga, e o projeto foi muito acolhedor, né, cada aula que eu participei, sempre gostei muito, a Marcela, uma professora excelente, e eu recomendo para todas as pessoas que querem conhecer o yoga, querem fazer uma atividade física, porque o yoga a gente olha, ele por várias visões, várias vertentes, e assim como temos várias vertentes, várias visões dentro dele, tem diversos benefícios, diversos benefícios. A minha experiência com o yoga foi bastante necessária na minha vida, porque a minha respiração no caso, estava muito afegante, e eu não conseguia respirar, e para alguém que tem epilepsia, como eu, me ajudou bastante, então, eu recomendo mesmo, porque é bom a gente procurar esse tipo de coisa para a nossa vida, não só quem tem epilepsia no caso, a gente aprende mais a relaxar e ver as coisas de outra forma. Já a arte e terapia me ajudou bastante no desenvolvimento, no caso, da minha paciência e foco também. É bom ter algo para se focar, para fazer para nós mesmos, ou para a gente fazer para qualquer um, e saber que aquilo foi feito por você, sabe? Então, é uma coisa que me deixou bem tranquilo. Estar positivado não é a morte, depende do seu cuidado, depende do cuidado que você tem por você e pelo seu próximo. Quanto a você, viva seu luto, entendeu? Viva seu momento, não tente pular as suas etapas, chore, grite, se fortaleça e se perdoe. Procure fazer terapias, procure psicólogos, procure estar com pessoas, porque a mente não pode ficar parada, tá bom? Se precisar de amigos, se precisar conversar, meu número está aqui, é só falar comigo, tá bom? Um grande beijo para você, seja bem-vinda e força. O nosso bosque sem amarras tem união. Esperança solidária e cura!